Visão de negócio é fundamental. Quando eu falei do DNA, eu coloquei aqui muitos vendedores que precisam se preparar no começo da palestra. E precisam entender que não adianta falar tanto o que é o produto esquecendo de dizer para o que ele serve para o cliente. Falar em termos de benefícios é, por exemplo, não ter uma visão míope. Eu peguei aqui como exemplo uma empresa das quais eu sou fã, sou cliente, meu filho de quatro meses é cliente e eles são meus clientes, somos parceiros e porventura estão como expositores nesse evento também. Planos odontológicos é visão míope, mas visão estratégica é valorização da qualidade de vida, vender saúde, é levar o cliente a ganhar alguma coisa. Isso é se colocar na venda. Foco no resultado do cliente, preço competitivo, respeito pelo cliente. Não me pagam merchandising para eu estar fazendo isso, não. Apenas estou citando maneiras diferentes de olhar uma mesma empresa. Uns estão vendendo plano odontológico, outros estão vendendo outras coisas. Estão vendendo saúde, qualidade de vida, etc. Importante é entender que você precisa pensar antes de falar. Eu tenho uma técnica chamada técnica do DNA, que é por que o cliente quer, por que comprar e esse é o DNA. Eu tenho uma técnica chamada técnica do DNA, que é o DNA. Então, vamos lá.